Hoje eu vou ensinar pra vocês esta linda canção do Versão com Bruno e Marrone, Choram as Rosas. É uma introdução muito fácil, muito simples pra você pegar. E uma música muito bonita. Quer ver? Choram as Rosas. Choram as Rosas. Já vai logo, deixa o seu like pra você não se esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra você receber as notificações. Lembrando que eu tenho uma promoção esse mês, apenas esse mês, de 50% de desconto até o dia 31. Quem chegar primeiro leva uma promoção a partir de 10 músicas. Eu fiz uma seleção de quase 200 músicas sertanejas, as melhores músicas sertanejas de todos os tempos. Ok? Dos melhores cantores sertanejos de todos os tempos. Meu WhatsApp tá inscrito aqui no título do vídeo. É só você me dar um oi, um alô no WhatsApp lá. Não precisa me ligar. É só mandar um áudio ou alguma coisa por escrito. Que assim que eu visualizar, eu vou lhe mandar a lista pelo WhatsApp. E você vai escolher a partir de 10 músicas. 50% de desconto. O valor é acessível ao seu bolso. E tem um pacote de nível iniciante, nível 0. Com acordes, escalas e 10 batidas universais pra você tocar milhões de músicas. Meu WhatsApp tá inscrito aqui no título do vídeo. Tá ok? Então vamos lá. Essa música, ela é sol maior. A introdução é sol, ré com nona. Você pode colocar um ré maior, natural. Sol, ré, mi menor. Dó maior, sol, ré, mi menor. Aí a última parte do solozinho do início que ele faz aqui, ó. Você vai colocar o dó maior natural. Tá vendo? Você dá uma batidinha no dó natural. Depois você vem com o dedo midinho aqui na segunda corda. Na terceira casa, que é a nona de dó. Você dá um toque e volta pra dó novamente. Tipo assim, ó. Esses dedos aqui continuam. Perceberam? Ó. Então a introdução fica assim, ó. Sol, ré, mi menor. Dó, sol, ré, mi menor. Aí você faz aquela caidinha. Antes dele começar a cantar aqui, vai entrar em sol. Choram as rosas. Aí você vai entrar cantando em ré com baixo em fá sustenido, né? Então o solinho é muito simples. Presta atenção aqui no solinho, ó. Vai tocar com o dedo dois. Na sexta corda, na terceira casa, você dá um toque. Agora, quinta corda solta. Agora, quinta corda na segunda casa. E quarta corda solta. Ele vai fazer isso aqui, ó. Viu? Essa parte, ó. Sol, na terceira casa aqui, tá vendo? Que é a nota sol, na sexta corda. Agora, quinta corda solta. Quinta corda, segunda casa. Quarta corda solta. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Essa parte é... Você vai tocar aqui com o dedo dois, na sexta corda, na segunda casa. E vai arrastar até a terceira corda, com um toque só. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Voltou pra cá de novo, na segunda casa. E sexta corda solta. Então fica assim, ó. Né? Ó. Dá um início de novo, ó. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Viu? Ó. Quinta corda solta. Quinta corda, segunda casa. Quinta corda, terceira casa. Aí ele vai fazer... Pá, bá, 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 bá. Ele vai fazer, ó. Pá, bá, 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 bá. Vai fazer... É... É, dá seis paletadazinhas aqui. Seis paletadas aqui na... Na quinta corda, na terceira casa, ó. Pá, bá, 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 bá. Cinco batidinhas. Ó. Pá, bá, 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 bá. Pá, bá, bá, bá. Volta pra cá de novo, ó. Agora quinta corda, segunda casa. De novo. Quinta corda solta. Viu? Pronto, ó. Aí você vai começar de novo. Do início. Entendeu? Devagarinho, ó. Começa de novo. Quando você fizer essa parte na segunda... Na segunda parte. Quando você fizer isso aqui, ó. Na segunda parte, você já vai mudar pra fazer o final, que é isso aqui, ó. Vai botar, ó. Você vai botar o dedo dois na terceira corda na segunda casa. Um toque. Segunda corda solta. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Colocar o dedo um na segunda corda na primeira casa. E o dedo dois na primeira corda na segunda casa. Dedo um na segunda corda na primeira casa. E o dedo dois na primeira corda na segunda casa. Dá um toque nas duas cordas. Ao mesmo tempo. Assim, ó. Aí você vem pra cá. Com o dedo três na segunda corda na terceira casa. E o dedo midinho na primeira corda na terceira casa também. Dá um toque também nas duas. E vem pra cá. Com o dedo um na segunda corda na primeira casa. E a primeira corda solta. Dá um toque. Pronto. Então o finalzinho fica assim, ó. Viu? Então fazer o sol devagarinho do início. Ó. Presta atenção, hein. Ó. 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 Começando de novo. Ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. O final. Viu? Agora num tempo normal. Como é que fica, né? Vou até botar aqui a base. Que eu faço uma base. Que eu coloco por baixo. Aqui eu gravo uma basezinha, né? Gravo num celular mesmo. Naquele gravadorzinho de voz. E fica assim, ó. Ó. Final. Viu aí, pessoal? Só o maior a música. Então, não se esqueça que meu WhatsApp tá escrito aqui no título do vídeo aqui. Se você quiser aquela promoção de 50% de desconto, é só dar um alô lá no WhatsApp. Dá um oi. Por áudio ou por escrito. Não precisa me ligar. São centenas de pessoas me ligando ao mesmo tempo. Vou deixar o link do canal do meu irmão, Ney Oliveira, aqui pra você se inscrever. Que é o meu professor. O link do canal dele. Tem muita coisa bacana lá. E a gente trabalha junto nas gravações, ok? Deus abençoe a todos. Amém? E aí E aí E aí E aí E aí